Você se pede pra esquecer Já tem o coração, o nó amarrado Por que então ia querer Soltar da minha mão assim tão sem cuidar O amor é desumano duvidando sem saber Crescendo na ausência, na urgência de querer A voz, o tom de última vez Me trai, me divide, duvidei, duvidei Dez vezes nunca mais Você se pede pra me ver Parece compaixão, parece pena Aperta por que que flores não te dei Que mal que eu não te fiz pra merecer culpa O amor é desumano duvidando sem saber Crescendo na ausência, na urgência de querer A voz, o tom de última vez Me trai, me divide, duvidei, duvidei Dez vezes nunca mais Adeus, um beijo pra você A gente se vê, se der Adeus, um beijo pra você A gente se vê, se der Que mal que você se vê, se der Se pede pra esquecer Já tem no coração um nó amarrado Por que brincar de esconder Soltar da minha mão assim tão sem cuidado O amor é desumano duvidando sem saber Crescendo na ausência, na urgência de querer A voz, o tom de última vez Me trai, me divide, duvidei, duvidei O amor é desumano duvidando sem saber Crescendo na ausência, na urgência de querer A voz, o tom de última vez Me trai, me divide, duvidei, duvidei Dez vezes, dez vezes, nunca mais A voz, o tom de última vez Me trai, me divide, duvidei Dez vezes, dez vezes, nunca mais Deus, des quelques- копio Um, eu, eu Eu, eu, eu. Tchau, tchau.